Música E é isso, a gente seca aqui do Nidos da Alvorada, aqui da escola de Samba do Nidos da Alvorada Tem samba nessa bateria? Tem? Cadê que eu quero ouvir? Cadê que eu quero ouvir? Música Tem samba no pé aqui do Nidos da Alvorada, tem samba no pé Pra minha querida Adoga, que até que enfim eu conheci Das candidatas a rainha da bateria, olha aqui, ó As candidatas a rainha da bateria, olha aqui, ó, o espetáculo As nossas queridas baianas Mostra aqui as nossas queridas baianas Olha isso Essa aí segue soberana e suprema, Adoga E aqui as nossas baianas, vem pra cá, Lebre Elas dançam como eu gosto, olha aí como é que dançam É isso, gente O Alvorada tá fazendo 50 anos e a gente tá comemorando o aniversário aqui no dia do samba Na escola de samba Unidos do Alvorada Essa escola que atende todos os sábados 300 crianças, 300 crianças com futsal Atende a comunidade e tem tantas outras histórias que eu vou contar pra você Mas agora eu vou chamar a Patrícia de Paula que tá na feira aqui no Alvorada Patrícia me conta a sua história, Patrícia Oi, Márcia, bom dia a vocês, bom dia a todos que assistem o programa agora O programa da felicidade com todo o mundo passado Eu estou aqui vim curando, não tem, Márcia? Aqui na Rua Joga é uma água super movimentada, é a água comercial aqui no Rio de Janeiro Mas olha, eu tô fazendo isso hoje, muito assim, a gente vai fazer isso, né? É, 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 é a cada que se faz o Alvorada, que nos mostra. Quando eu falo aqui, mamar, você tem que ter café aqui, que é top das galáias. É, Luê, mamar, me caiu, mamar, me dá filha mesmo. Eu vou fazer com o papilho de seu papilho aqui na Rua Jota, como é que é que eu vou ter que trabalhar aqui? É, que eu tenho a vida, levar a casa pra casa, pra dar um jeito que eu tenho. Tá começando, né? E como é que tem que comer isso aí? É, que eu quero pra nós, que eu quero. Ai, que sabão, gente, vai saber que o tapioca ali é o seu tapioca, vai levar. Se quiser tirar aqui, mostra isso aqui. Olha, só tem que tomar, é, é, ele é rápido mesmo, vai ver que o tapioca, assim na Rua Jota, e a todo momento, vai ao Alvorada, olha só, ele já vai fazer agora esse, vai fazer uma tapioca bem especial, pra mostrar que o cara é fera mesmo, enquanto ele faz aquilo, vamos mostrar aqui no movimento aqui na rua, dos carros, é, aqui passa muito, é um trânsito intenso aqui nessa área, e olha o seguinte, quem mora aqui no Alvorada, gente, dificilmente vai ao centro da cidade, até porque você chega numa rua como essa, e você tem tudo pra você imaginar, aí tem a matéria de construção, muitas óticas também tem aqui, drogarias, essafatarias, gente, tem tudo aqui, olha só, eu fiz o YouTube já vim na feira ali, Luís, vocês olhem, olha, com oeste, com ombro, com verduras, já vem todo mundo aqui pertinho, vai andando por aqui mesmo, e aqui mesmo, meu amigo, vai fazendo um roncho, deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui, nem que eu vou passar pra tudo, né, eu venho, venho lá. É, eu venho, e eu vou fazendo aqui pra cá, eu volto. Enquanto o Ibama fazer papel, quer dizer, deixa eu mandar uma coisa, deixa eu mandar uma coisa. Já tem pertinho ali, as pessoas que vêm aqui às vezes aqui e pertinho também nesse mercado, que é super conhecido aqui no país todo o ano. E tudo isso, não só se lembra que a população indo, correndo, uma coisa maravilhosa é como se faz também se ao vivo assim das comunidades. Porque a gente mostra mesmo a cara da comunidade, e aí, gente, é igualzinho a vida agora e agora de uma cidade atrás da comunidade também. Deixa eu falar aqui pra vocês. Oi, oi, oi. Bom dia, gente. Deixa eu dar um bico no programa agora aqui da SBT. Já pensou? Deixa eu ver aqui, como é que você faz pra saber se aqui se a macaxeira tá boa mesmo ou não? Depende ouvir a manteiguinha. Mas como é que eu sei se ela tá boa mesmo ou não? Tô cozinhando. Tô cozinhando? Tô cozinhando. Tô cozinhando. Tô cozinhando. tem que cozinhar. Tem que cozinhar. se ficar duro, meu amigo, só que foi. Mas se ficar mole, agora só que a macaxinha do Mauro é a manteiguinha, né? Ah, mas essa manteiguinha aí, meu amigo, você tem como ficar ruim. Mostra aí como é que faz. Mostra aí. Pronto. Tô cozinhando, né? Gente, a cara da comunidade. Que maravilha! Paz na comunidade. Bairro aqui, Alvorada. Volta com você, Marcia. Daqui a pouquinho, vamos lá no outro ponto desse bairro maravilhoso. Vou falar rapidinho. Olha, gente, eu pedi aqui uma pausa rapidinho aqui na bateria, pra poder conversar aqui com as baianas. Deixa eu falar aqui com a dona Nete, com todo mundo que tá aqui participando da ala das baianas. Como é que é pra vocês participar da ala das baianas? Ah, pra mim é muito gratificante. É uma coisa que a gente gosta demais. O que seria da senhora sem estar na ala das baianas todo o carnaval? Seria doente. A Alvorada me faz com saúde, principalmente sendo rainha. Eu vou levantar a Alvorada, eu vou levantar o jurado, a arquibancada, aí eu vou me desfazer de tudo. E toda a família participa? Não, sozinha, mas a minha filha tá grudada em mim. Tá grudada, né? Como é que é estar na ala das baianas? É muito bom, né? Eu só tenho 47 anos. Eu percebi. Eu tô aqui seis anos, seis anos, mas eu amo a baiana. Era o meu sonho estar na Escola da Alvorada. Hoje eu tive essa oportunidade, foi uma amiga minha que realizou o meu sonho, né? Pra mim estar aqui na ala da baiana. Era apaixonada por entrar numa escola, perto da minha casa. É muito bom participar. Eu vou conversar com as três candidatas daqui a pouquinho, mas antes eu preciso falar com ela. Com a madrinha da bateria, que eu conheço carinhosamente como Donga, vou dizer só que é Donga mesmo, mas é parecida o nome dela, mas ela é toda parecida mesmo. Mas a Donga tá há 19 anos, né, Donga? Na escola e há 18 anos na frente da bateria, é isso? Sim, comecei como rainha de bateria, aí depois passei pra música de bateria e hoje sou madrinha de bateria da minha escola amada. E, gente, tipo assim, ela entrou com 8 anos, o Ivan tá dizendo que é teu fã. Começou na escola com 8, já tem 18, mais ou menos vai fazer uns 28 anos de idade, né, Cinti? É, 43, né, gente? Não tem porquê! Não tem porquê, cara, porque não parece. É um problema essa mulher. Olha esse corpo, gente! Deu na minha cara, deu na minha cara com a mão, com a costa da mão e pisou um pouquinho também. Olha isso, gente! Não, você que é! Você que é! Para que você... Porque além de ter esse corpo, ainda tem samba no pé. Samba só um pouquinho, só um pouquinho. Daquele jeito que eu te ensinei isso. Assim. Samba no pé, assim. Samba no meu pé, ó! Igual assim no meu pé, ó! Gente, o que que é isso? É aquilo que eu digo. Essa mulher segue, soberana e suprema. Daqui a pouco tu vai cantar um pouquinho pra mim? Vamos cantar! E muito samba! Gente, olha, deixa eu dizer pra você uma coisa. Daqui a pouco vai vir um VT, uma reportagem especial sobre o bairro, sobre o Alvorada, que fez 50 anos. Mas antes disso a gente também tem o Emerson Santos na minha casa agora. Emerson Santos, na minha casa agora. Vem curtir comigo o Emerson, o que que é o dia do samba e o Alvorada nesse dia especial. Vai, Emerson! O Márcia! Eu estou aqui na Rua Lea Alencar, aqui no Alvorada 1. Eu tô na área, viu? Eu tô na área, porque daqui a pouco tem um quadro na minha casa, agora no oferecimento de tupi e supermercados. E olha, a rua movimentada mesmo. O pessoal aí, a moça tá lavando ali, a frente. Tem aí o pessoal cozinhando ali, ó. Mostra lá a balada! É... Tem um assado aí também, né? Tem o pessoal de comércio aqui também. O homem tá ali no assado ali. E aí? Tem assado hoje? Tem! E tá acompanhando também o programa da comunidade, porque daqui a pouquinho eu vou entrar em uma dessas casas aqui, entregando as cestas do tupi supermercados. E é isso mesmo, o programa da comunidade está na comunidade, está ao vivo, pra te levar também, é claro, muita alegria, muita informação pra você que é telespectador. É por isso que nós estamos ao vivo. Tudo bem com a senhora? Tudo bem. Qual o seu nome? Maria Valdenoura. A senhora mora há quanto tempo aqui no Alvarado? Uns... 40 anos. Uns 40 anos, né? E tá dando uma limpeza aqui, né? Lavando... É... Olha a vassoura! Vou mostrar a vassoura! Olha a vassoura, senhoras e senhores! Essa aqui... Essa é guerreira, né? Tô limpando aí pra vocês aqui. Olha aí, tá limpando, né? Essa é guerreira! E olha gente, daqui a pouquinho, viu? O quadro na minha casa agora, ao vivo. Hoje, é claro, agradecendo a tua companhia, a tua audiência. O pessoal tá na janelinha ali, ó. Sobe corando lá, ó. É, são telespectadores. Dá tchau aí, ó. É, audiência ali também. Ali naquela casa ali, ó. Olha aí a menina ali, ó. É, todo mundo assistindo o programa da comunidade. Eu vou movimentar essa rua, viu, Márcia? Deixa comigo que daqui a pouquinho tem muita alegria, muitos prêmios no quadro. Na minha casa, agora, pra começar muito bem a sua semana. E os cachorros! Cala a boca, cachorro! Volto contigo! Olha, senhorinha! E aí, tia? Tudo bem com a senhora? Olha aí, ó. É... Volto contigo, Márcia! É isso aí, Emerson Santos. Hoje o programa vai ser assim. Chega de tanta violência, chega de a gente falar tanta notícia chata, tanta notícia triste. Não quer dizer que hoje a gente não vá trazer nenhuma notícia pra você que tá aí do outro lado, não. Dessa natureza. Mais a gente vai dar prioridade pro dia do samba, vai comemorar junto com Unidos da Alvorada. Essa escola que atende 300 crianças todos os sábados, dando curso de futsal, dando aulinha pra essas crianças entrarem e se integrarem ao esporte, pra que elas tenham mais disciplina, pra que elas estejam sempre no caminho certo, estejam sempre no caminho correto. Eu quero agradecer muito a todo mundo que tá aqui, o Vã que tá aqui, o Vandinho, a Dunga, que veio correndo pra atender a gente, as três candidatas, a Rainha, a Estela, a Bia e a Adria, as nossas três baianas que estão aqui. Então, olha só, o dia hoje vai ser assim. A gente vai trazer pra você os pontos da cidade, a Patrícia entrou na feira do Alvorada, o Emerson tá na minha casa agora, daqui a pouco a gente vai mostrar mais comunidade pra você que tá aí e você que é do Alvorada, se esperta, que a gente tá ligado com você. E por falar nisso, o Alvorada fez 50 anos e a gente não podia deixar passar batido, a gente fez uma reportagem especial pra ver essa história. Põe no ar pra mim, Gesiel Felício! O bairro Alvorada nasceu em 1969 com o nome Bairro da Promessa. Depois, foi chamado de Cidade Satélite e Cidade das Palhas. Parte dessa história é contada no livro de Ney Araújo. Antes de chegar ao Alvorada, ele teve outros nomes. Exato, é uma história interessante. Começou de 68 pra 69 e ele começa com o nome de Bairro da Promessa, né? Que vem esse nome da Igreja Católica. Mas, logo em seguida, ele passa a ser Cidade Satélite e passa pouco tempo que o índio peruano, Doutor César, que era conhecido aqui no bairro, que foi quem desbravou essa área, ele queria, por ter trabalhado em Brasília, ele era agrônomo e cuidava do gramado de Brasília e veio pra Manaus pra cuidar do gramado do Ivaldo Lima, então Ivaldo Lima. Então, ele criou o bairro do Alvorada. Ele achou que tinha que ter alguma coisa relacionada com Brasília. Ele tentou Cidade Satélite, mas não funcionou. Aí o povo começou a chamar o bairro de Cidade das Palhas. Existiam muitos buritizeiros, aí tinha aquelas palmeiras, aí o pessoal pegava, fincava aquelas madeiras, aquelas estacas, pegava as palhas das árvores e cobriu. Aí ficou Cidade das Palhas por ter muito barraco de palha, né? Era um nome que ele também não gostava desse nome. Ele não gostava. Em determinado momento, ele foi receber uma condecoração em Brasília. Quando voltou, ele já voltou com essa ideia de Alvorada. Aí falava pros amigos que aqui ia se chamar Alvorada. O lugar tem mais de 60 mil moradores. Alvorada tem histórias que só os antigos sabem. Chegamos aqui na Alvorada, uma das primeiras feiras cobertas aqui da cidade de Manaus. E olha só que interessante. Antes de ser uma feira, ela era um campo onde as pessoas se reuniam para praticar esporte. Com o tempo, ela passou a ser um ponto de encontro dos moradores. À noite, ela se tornava um centro cultural para que eles pudessem ter um espaço para se divertir. Esses momentos são vividos na memória do Seu Ozomar, conhecido no bairro como Seu Bigode. Era um campo de futebol. Depois que passou a ser feira, passou a ser... Era feira na mesma hora. As barracas eram desmontadas para que o pessoal jogasse futebol no salão. Aqui teve tudo. Era festa. Vários cantor veio cantar aqui. E cinema também. Tinha cinema também? Tinha cinema também. Aí todo mundo se reuniu... Os moradores se reuniam aqui para assistir filme? Para assistir filme. A feira também é uma lembrança de Moacir. Foi nesse campo que nasceu o América Futebol Clube, o time do bairro. O América tem uma tradição de 40... Vai fazer 47 anos agora, dia 1º de janeiro. Então, a minha história é essa. Construir, praticamente ajudando na feira, trabalhando, construindo aquela feira ali, cortando madeira para construir os bosques. E de lá nós fomos envolvendo no futebol. Durante a nossa conversa, ele se emocionou ao lembrar da sua trajetória no futebol amazonense. Até me emociono de ser convidado para voltar, fazer um trabalho que eu gosto, que eu amo. É futebol e festa. A igreja também tem uma atuação forte no bairro. Nós temos várias pastorais, onde realmente a gente faz visita nas casas das pessoas. E na medida do possível, a gente vai dando um assistencialismo de forma bem responsável. como pastoral da criança, pastoral da saúde. Nós temos os nossos ministros, que levam a eucaristia para os doentes. Entre várias outras pastorais que funcionam aqui. São 48 anos de Alvorada. E pensa que ele quer sair daqui? Não, não. Eu não mudaria de bairro. E não vou mudar de bairro. Pode ter certeza disso. Música Pois é, a gente volta aqui da escola de samba Unidos do Alvorada. Mostra ali, mostra ali, Leão. Tá todo mundo tomando café. O pessoal organizou um café especial pra gente aqui, ó. Gente, eu quero agradecer a escola, quero agradecer Unidos do Alvorada. E elas estão correndo porque elas estão com medo de mim, gente. Eu nem ameaçei bater em ninguém. Deixa pra lá, né, Dani? Dani, eu não sei porque tu tá correndo. Só tem o motivo dela. Volta aqui. Como é que é? Eu posso fazer um prato pra você levar? Eu quero um prato, com certeza. Eu quero um prato pra levar. Mas, rapaz... E pra nascimento, ela tá perguntando se eu vou querer levar um prato. Eu vou levar. Eu vou querer um prato pra levar pro meu diretor. Porque o meu diretor, ele não come. O bichinho passou um fome danado. Faça um pratinho pra mim, tá bom? Deixa eu conversar aqui com o Vandinho. O Van é o cara que dá a voz dele. Às vezes dá o sangue também, né, Van? Pelo Unidos do Alvorada. Também. Estamos aqui pra levantar o público e fazer o canto do Alvorada explodir na avenida. Daqui a pouco ele vai fazer o canto do Alvorada explodir aqui na Escola de Samba. E tá aqui na quadra da Escola de Samba. Eu já pedi aqui pra ele dar uma palhinha pra gente. Daqui a pouco a gente vai cantar. E olha, o Unidos do Alvorada, a gente não. Só ele. Daqui a pouco a gente vai cantar. A gente não, só ele. Eu não vou cantar. Gente, deixa eu dizer uma coisa pra você. Donda me persegue, né? Eu vou morar com ela. Vai deixar? Vou, claro, meu amor. Vou levar meu marido. Ele precisa ir comigo. Se você for lá em casa, você não vai querer mais ir embora. Eu moro num sítio, num buraco, é claro. Não brinca comigo! Tem coentro, cebolinha lá. A gente pode fazer plantação lá. O que você quiser, meu amor. Bora lá pra casa? Bora! Eu vou virar fazendeira. Eu vou ficar no sítio. E olha, a gente tem aqui as três candidatas. A Rainha de Bateria, tá aqui a Estela, a Bia e a Adria. Como é que é vocês estarem envolvidas aí no samba? Eu já desfilo na escola há seis anos, então pra mim não é mais novidade, né? Esse ano eu decidi concorrer ao cargo de Rainha de Bateria. Tá sendo uma experiência nova pra mim, porque eu nunca concorria a nenhum concurso e esse ano eu resolvi concorrer. Rapaz, olha, esse negócio de nunca concorrer a nenhum concurso, tu não concorre capaz de ganhar, viu? E tu, Bia? Bom, eu nunca participei disso. É a primeira vez que eu me inscrevo, é a primeira vez que eu tô participando, então é uma experiência nova pra mim também. Eu pretendo vir com tudo mesmo, pelo menos uma experiência eu vou ter, né? Próximo ano, de novo. Olha, ela vai ficar aqui, cistinha da Estela. Tem samba no pé, Estela? Ficou convidada pela primeira vez agora. Será uma honra que eu vencer o concurso de Rainha da Bateria, chegar na avenida e chegar arrasando. Que responsabilidade? Como é que você vê essa responsabilidade? Então, a mil, meu coração, tipo, treino todo dia, calo no pé e samba no pé, mas ainda, né? Não importa a dor. Não importa a dor, o que importa é ter samba no pé. Vocês têm samba no pé? Bom, acho que sim. Eu também tenho o meu samba, mas o meu samba é humilde. O meu samba é pequenininho, humilde, mas a gente também tem samba no pé e a gente vai sambar um pouquinho pra você que tá aí do outro dia. Daqui a pouco eu vou cantar, eu vou cantar não, o Van vai cantar um pouquinho, mas agora a gente vai sambar, porque o Emerson Santos vai trazer pra gente uma dica do Minuto Oferta, mas antes disso, samba no pé, vai lá! Samba no pé! Já comigo, Márcio! Estou diretamente, é claro, aqui da Avenida Grande Circular. Castelinho, material de construção aqui no Varejo Natacado. Ninguém vende mais barato. Três lojas pra melhor te atender. Esta loja em frente ao Shopping Cidade Lerte. Também nós temos uma loja em frente à Delegacia e o Centro de Distribuição, que fica no Santa Etelvina, uma mega loja pra você, é claro, comprar, aproveitar e economizar. Dezembro chegou! Então vamos transformar a sua casa e também a sua vida. Agora, quer ganhar prêmios? Olha só que você pode concorrer e ganhar aqui do Castelinho Materiais de Construção. Nas compras de 100 reais, você recebe um cupom e concorre a essa linda moto emplacada, essa 125. Isso mesmo, são três motos pra você, é claro, concorrer aqui do Castelinho Materiais de Construção. Olha só, loja repleta, cheia de ofertas, novidades. Todos os clientes estão aqui comprando, aproveitando e economizando. E, gente, olha a quantidade e a variedade de porcelanatos, pisos que você tá precisando. Ainda tá construindo? Ainda está reformando? Bora preparar a sua casa, meu amigo e minha amiga! Natal já está chegando, tá chegando a hora, tá chegando o dia. E aqui você vai encontrar grandes ofertas e promoções. Uma variedade como nunca vista, é claro, na cidade. Em pisos, senhoras e senhores, a partir, sabe de quanto? Tá preparado? 13,99. Isso mesmo, nós temos pisos aqui a partir de 13,99. Pra você, é claro, comprar, aproveitar e economizar. Chegou o dia, chegou a hora, chegou o mês, pra você comprar e fazer toda a sua reforma e também a sua construção. Por isso tá todo mundo aí, ó, comprando, aproveitando e economizando. Loja cheia, todo mundo aproveitando as grandes ofertas e promoções do Castelinho Materiais de Construção. Doze vezes nos cartões, no pagamento à vista, claro que você tem aquele desconto. Cobrimos a oferta do concorrente. Três lojas, então corre pra cá, vem economizar no Castelinho Materiais de Construção. Que no varejo, no atacado, ninguém vende mais barato! Volto contigo, Márcia! Canta, comunidade! Isso aqui, isso aqui é comunidade. A escola de samba é a comunidade. Como é a participação da comunidade na Escola de Samba Unidos do Alvorada, Alexandre? Alexandre é carnavalesco da escola. Esse ano traz um tema bem legal, que é o tema de inclusão das pessoas que têm qualquer tipo de deficiência, né, Alexandre? Como é que a comunidade vê essa participação da escola de samba, das baianas, das rainhas? Como é que funciona isso? Bom dia a todos! Na verdade, a Alvorada é uma escola de comunidade. A gente se preocupa, durante o ano todo, em dar segmento. Aqui no bairro, aqui na quadra, acontece ensaio das quadrilhas no tempo junino. E eles começam a partir, depois do carnaval, começa o São João. E aí a gente, com essa, a gente dá muito trabalho pras costureiras. As nossas alas são confeccionadas pela nossa comunidade. Quem mora aqui na Alvorada é que faz as alas e que faz todas as roupas, as fantasias, é isso? Sim, sim. Tanto da costura, até a parte de sublimação, camisas. Tudo a gente prima muito em comprar na Alvorada. A gente fez até uma das coisas inéditas, porque antigamente comprávamos sempre no Rio de Janeiro. E com a dificuldade que o carnaval foi ficando em Manaus, a gente optou a comprar tanto na nossa cidade, para gerar dinheiro na nossa cidade, o dinheiro não sair daqui do nosso estado, e também na nossa comunidade. Aqui, comprando os lojistas. E a gente conseguiu mostrar para eles que, às vezes, a diferença é muito pouco, né? Do serviço que eles vão ter. Sim, sim. E aí eles entraram com a gente. No ano de 2020, com esse tema de inclusão, a nossa ideia é mostrar que o carnaval vai se fortalecer cada vez mais. Não é pelos empresários, não é pelo governo, pela prefeitura. Pela força da comunidade. Pela força da comunidade. Quantas costureiras são envolvidas aí na confecção das fantasias? A base de umas 30 costureiras. A gente tem umas 30 costureiras. Fora os artistas, porque, além das alas, a gente confecciona as fantasias das rainhas, que também são confeccionadas por artistas aqui da nossa comunidade. E também tem a parte dos destaques, os carros que precisam de muita costura e adereçagem. Antigamente a gente trazia equipe de Parintins, mas como o custo é muito alto, agora também são um povo da nossa comunidade. Então, hoje, unidos ao Alvorada, ela é feita, as mãos que trabalham na escola de samba toda, são mãos aqui do Alvorada? 90% daqui do nosso bairro. Alvorada 1, 2 e 3. Alvorada 1, 2 e 3. Quantos empregos vocês geram no período de carnaval? Qual o trabalho que vocês fazem no período de carnaval? Nath, direto pela escola, a gente gera na base de umas 150 pessoas, mas fora, na comunidade, tem muito mais. Porque vem um barraqueiro vender a cerveja, né? A gente faz os arrastões e a gente arrasta multidões. Tem os lojistas que apoiam também a nossa escola de samba. Então gera muito mais. As pessoas em torno pagam pela escola pro desfile. A gente tem a base dos 150 pessoas. São 150 pessoas que trabalham diretamente no período carnavalesco pra poder colocar unidos ao Alvorada no samba, né? Na passarela do samba. É importante lembrar, como o Alexandre disse, que a área da escola fica disponível pra comunidade, pra outros eventos no decorrer do ano. E as crianças que fazem aulas de esporte aqui todo sábado, quantas crianças são, Alexandre? Eu falei 300. São 300 crianças? Sim. São quase 100 crianças, na verdade. O nosso presidente, o Jacaré, ele lutou sempre pelo sonho do esporte. Porque no esporte e a cultura, a gente acredita que está o futuro. E aqui, aos sábados, tem a escolinha. Você precisa vir ver. A gente dá do café da manhã até o almoço. A gente acompanha... Eu sou psicólogo. Junto, a gente faz acompanhamento psicológico. A Sol, ela tem o cantinho da leitura. A gente tem vários projetos, como você viu. O povo do esporte... A Sol é pedagoga? Isso. A gente tem o cantinho da leitura. E o esporte cuida da parte... Olha, você, da comunidade, a gente faz preços só de taxas pra pagar a manutenção da quadra. O nosso professor Batata, ele faz o funcional e tem futsal aqui toda semana. Então, a nossa comunidade... Você vê, antigamente, a Alvorada era vista como uma comunidade perigosa. Há uns 30 anos atrás. Hoje, a Alvorada, ela é classe média alta. Ela é o bairro que é perto de todos os grandes patrimônios do nosso estado e da nossa cultura do estado do Amazonas. Alexandre, o Carnavalesco, dizendo pra vocês aqui... O que que é, o que que significa uma escola de samba para a comunidade. É importante a gente deixar isso aqui claro, viu, Alexandre? A gente não tá aqui puxando o braço a passar dia de ninguém. A gente tá dizendo a importância que tem a escola de samba. O seu envolvimento, você, enquanto outro profissional, que também se dedica ali pra poder fazer os adereços, fazer toda a arte da escola de samba e todas essas pessoas envolvidas. O que que significa o samba pra você? Na verdade, eu devo tudo, eu devo tudo à minha comunidade. Hoje, eu sou conhecido no Amazonas, tanto com o meu grupo folclórico e também pela minha escola de samba, que foi aqui que eu comecei. Com meus 19 aninhos, me apaixonei. Há 25 anos eu estou aqui na comunidade. Eu passei por todos os setores. Hoje, eu tomo conta de como organizar a minha escola. Isso é gratificante, né? Mostrar o quanto, o amor que a gente tem. Eu amo minha comunidade, eu amo minha escola de samba e tudo que eu faço é muito pouco. Esse ano, a gente vai mostrar na avenida como é feito o carnaval com amor por pessoas que vivem, convivem, respiram 24 horas ser um alvoradense de corpo e alma. E olha, gente, a gente tá vendo o que que é isso. Olha, prontamente, na hora que a gente chamou aqui, todo mundo veio pra cá. Obrigada, Alexandre. A gente chamou aqui o Van, tá aqui comigo. E o Van, o que que significa pra você fazer parte de uma escola de samba? O que que o samba representa na sua vida, Van? Bom, representa muita coisa, né? Gente que gosta muito do carnaval, gosta do samba. A gente se sente maravilhado com tudo que acontece. A magia que o carnaval nos proporciona. E olha, a gente tá aqui fazendo essa festa. Tem gente da comunidade aqui, ó. As crianças estão aqui já chutando uma bolinha. E eu vou pedir, viu, Ivan? Eu não sei se o Ivan tá aí me escutando. Eu vou pedir pro Van cantar um pouquinho aqui. Levantar aqui a voz com a bateria. Pra gente mostrar pra você o que que é a emoção de estar numa escola de samba. Van, vou te dar o microfone que eu vou levantar a mão. Tu me devolve, tá bom? Beleza. Vou levantar a mão. Vai, tá contigo. Alô, em tempo. Alô, Brasil. Alô, Manaus. Essa é a Alvorada. Arroz, Alvorada! Chora, meu cavalo! Patrícia, contigo! Tô com a vontade de encadacer. Alvorada não tem preconceito. Ele pede respeito e por não dá liberdade. Oi, dois, dois. Quando é que é o pílculo do francês? 7 e 20 é um pílculo do frango aqui. Da pílculo do Alvorada de hoje. E olha só que ela está passando. Ainda uma componida dessa vendenda aqui. Olha só. Quando você vai participar aqui, lá tem um? Na maior de 8. Mais de oito anos, qual o camarão que mais veio daqui? E quantos aqui é o quilo do camarão? A partir de 25, com casca, que são esses, e com casca, com milho a partir de 17. Então vamos fazer das quantias. Olha, o frango vai 7,20. A partir de quantos aqui? 25. Ah, minha porra, garçom, não é que não, eu vou me dar a dúvida aqui. Vai estar caindo a barba toda a gente, então eu vou me dar a dúvida aqui. E aí, o que que é? O que que é? 10 reais. Você é de onde? Ah, você trabalha aqui e não pega quanto tempo? Oito meses ali. Ah, já faz oito meses? Oito meses. Oito meses. Já aperta o que deu aí, que a gente faz aí essas varinhas. E é só isso. É só isso, né? Deixa eu mostrar uma foto aqui, olha só. Gente, eu tô falando de boca cheia. Ó. Ao vivo. No programa agora. É a gente vai ter a Maldonas. E é assim mesmo. A gente vai ter a oportunidade mesmo. Porque nós todos mais a gente vai ter a oportunidade. A gente vai ter a interagem. Mais camarão aqui. Mas olha. Ai, de onde ele tá? Ô, comida boa, hein? Ê, que é comida boa. Espera aí. Vamos entrar com ele aqui. Menino, se a gente fosse um congresso. Eu não quero comer. Se a gente volta aqui agora. Eu tenho o meu maior fã aqui. Como é que é? Mostra aí, ó. Limãozinho. Esse é o limãozinho. Põe aí, ó. Como é que é? A ossada do Pirarucu. A ossada do Pirarucu. É. Eita, olha. Banana cozida, macaxeira. Banana cozida, macaxeira, 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 pão, pão, filé. Eita, gente. Só o filé. Não, dá pra sair, senão a papá vai até comer, tem, com a coisa do camarão. Agora, deixa eu falar aqui. Com esse gerâncio eu estava explicando a situação da carne. A situação da carne é a segunda vez. Tem um momento que eles estavam fazendo uma reclamação aqui. Por exemplo, essa carne aqui é a agulha. Até parece. Até parece que tem tudo isso. Mas não, não. Entra essa coisa não é. O Jardim ensinou que essa é a agulha. que custava em torno de 10, 11 reais o quilo, e agora está com 10 reais, esse é o quilo que está reclamando muito. A reclamação é de todo instante, todo dia, e a carne aumenta todo dia. A carne aumenta todo dia, o preço do outro vem com outro preço. Só esse mês de novembro foi sete aumentos do preço da carne. Então a gente está numa situação meio que cerebrosa, porque assim, como reclama. A gente não pode fazer nada, ele não pode baixar, se sobe no fundo, a gente não pode baixar. Tem dificuldade, a gente tem que fechar o açúcar. E tem que manter esse açúcar aberto, tem que levar para casa, um de cada dia, é difícil assim, né, vai? É difícil porque a gente luta para trabalhar para um ponto cada dia, mas vem o outro lá, e pega o nosso produto daqui para levar para o estrangeiro, e nós aqui temos o seu produto para trabalhar. Olha só, o Jaime está falando que está trágico aberto, deixando o açúcar, porque o preço da carne está muito alto para comprar e para vender. Então, o Jaime está registrado aqui, né, uma denúncia, a gente tem uma registração de seu pedido, você que é um único que trabalha muito tempo, agora é um único que defende para vender. O Avancar, com todo o carinho que tem pelos seus clientes, começou hoje a promoção Natal Feliz, é Natal com o Avancar. Em parceria com a Ótica Lupa Lupa, Casa Paraense, Agata Joias, Loja Pucket, Crocs Calçados, Fricote Moda e Tendência, Loja O Boticário, Loja Make For You, o Ibac Tepaniac, a Oficina Canapri, Loja Nação Rubro Negra Manaus, o Salão Glamour Fashion, o Baratão da Carne, a Casa Canário, a Lanchonete Sortidinho 2, o Agroã, o Posto Aten, e claro, a Tevelar, que sempre faz parte das promoções do Avancar. Para participar é super fácil, gente, o cliente Avancar que fizer qualquer compra a partir de 100 reais em seu cartão, vai ter que cadastrar mandando uma mensagem para o telefone 999774642, eu vou repetir, 999774642, e pronto, já está concorrendo a esta super promoção. Lembrando que esta promoção vai até o dia 20 de dezembro. A premiação vai ser feita ao vivo com o Alberico Rodrigues e Matheus Arruda na Rádio Nativa 95,1, no dia 21 de dezembro, no sábado. E a entrega dos prêmios será ao vivo aqui comigo. Comigo, Marcia Lasmar, no dia 27 de dezembro. Não perca tempo e participe dessa super promoção. Acesse o Instagram, arroba cartão Avancar ou vai lá no Facebook e fica por dentro de tudo. Gente, lembrando que essa promoção também está acontecendo em Quari, Parintins, Presidente Figueiredo, Maués, Manacapuru, Boa Vista e Aliança Pernambuco. Avancar, com ele você só tem a ganhar. Isso mesmo, Marcia, recado bacana. Eu estou aqui na Rua Leia Alencar, no Alvorada 1, porque daqui a pouquinho, é claro, eu vou entrar numa casa, no quadro, na minha casa. Agora, no oferecimento de Tupi Supermercados, que fica na entrada ali do Fuxico. Agora, vamos de ofertas, vamos de promoções. Então, na tela, para você começar muito bem a sua segunda, é a segunda e a terça do Curumi. Isso mesmo, o Mingau Nutrilom, R$ 2,89,00 e o Cereal Snow Inescal, R$ 3,49,00. Para você comprar, aproveitar nessa mega oferta e promoção, o Leite Ninho 400g, R$ 10,69,00. Está barato demais. E atenção, papai, atenção, mamãe, o Leite Umedecido, só R$ 4,59,00. Para você aproveitar essa mega oferta, hoje, segunda e terça do Curumi, no Tupi Supermercados, em frente ali do Fuxico, do Mutirão, bem na entrada, para você, é claro, comprar, aproveitar e economizar. Agora, a partir de agora, senhoras e senhores, isso mesmo, deixa eu chegar aqui na casa de telespectadores do Programa da Comunidade. Eu estou aqui no Alvorada 1, na Rua Leia Alencar. Deixa eu chegar aqui na casa de telespectadores, que assistem o Programa da Comunidade, que conferem todos os dias informações e, é claro, a gente se presente sempre na comunidade. Qual o teu nome? Mônica. Hã? Mônica. Mônica! Qual o seu nome? Marilene. O nome dela? Valentina. Valentina. Liga a luz, mulher! Não cortaram a luz, não, né? Liga a luz! Liga essa luz! Pelo amor de Deus! E tu, mulher? O que você está fazendo aqui? As unhas. Vai fazer a unha? Isso! Quem é que faz a unha aqui? Ela! Ah, ela! Maria Manicure! Trabalha há quanto tempo com isso? Treze anos. Treze anos. Como é o nome aqui do salão? Olha, por enquanto ainda não tem, mas o espaço Mário Oliveira. Mário Oliveira! E qual o teu nome, mulher? Bianca. Bianca! Vamos! Qual o teu nome? Maria Clara. Maria Clara. Vamos entrar na casa, família. Vamos entrar aqui na casa. Tem alguém nesse quarto aqui, ó? Ó, tem mais um quarto aqui na casa da nossa telespectadora. Tem um bilhete aqui. O bilhete é legal, hein? Bacana! Quantos filhos? Quantos filhos a senhora tem? Tenho quatro. Quatro filhos. Tá certo. E essa girafa aqui, qual o teu nome? Diego. Hã? Diego! Diego! Tá frio ou tá quente aí, Diego? Deixa eu chegar aqui no quarto aqui. Esse é o quarto do casal. Qual é teu nome, mulher? E o veninho, hein? Tá perdido aqui, mulher? Tá certo. Mora onde, mulher? Mora aqui também? Dão Pedro. Ah, tá certo. E olha aqui, estamos ao vivo aqui na televisão aqui da nossa telespectadora. Agora vem comigo aqui, balada. É o seguinte. Ah, vamos ver o menu do dia. Nós temos aqui um frango. Vai ser um frango frito, eu acho que é frango frito. Olha só. É o quê? Caldeirada de frango isso aqui? Não. Ah, tá certo. E aqui tem o... O que que é isso aqui? Fala. Mano, isso aí era uma soça que vocês chegaram e secaram tudo. Era o quê? Uma sopa? Fala. Uma sopa. Ah, era uma sopa que tu falou soça. É o seguinte. Queremos agradecer a tua audiência, você do Alvorada. Alvorada 1, 2, 3. Tem Alvorada 4 também? Não. Tem não, né? Mas também tem os bairros próximos aqui. Estamos contando a história do bairro do Alvorada. O programa agora, o programa da comunidade hoje tá especial, não tá não? Tá mesmo. Tá assistindo todo dia? Todo dia. Todo dia? Todo dia. Com a família? Com a família, com os filhos, com os vizinhos. Cadê teu marido, mulher? Foi pra ali. Foi pra ali, né? Tá certo. Uma máquina de lavar. Aqui tem umas bandeirinhas, senhoras e senhores. Olha as bandeirinhas! Eu gosto de ver as bandeirinhas. É... Família é o seguinte. Vem cá, vem comigo. Família é o seguinte. Ah... Eu quero saber o seguinte. Ah... Deixa eu procurar aqui. Aliás, deixa eu ver aqui. Eu tô procurando um item na sua casa, pra valendo aí uma cesta do Tupi Supermercados. Tá certo? Tá certo. Deixa eu só falar uma coisa aqui pra vocês. Eu tô procurando aqui nessa casa... Atenção, senhoras e senhores que rufam os tambores. Eu estou procurando nesta casa uma... Só uma, tá? Uma palha de aço! Atenção! Doi uma! Doi duas! Doi três! Cadê? Tem! Ooooooo! Ganhou! Ooooooo! 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 Catatau! Chega mais, Catatau! Olha aí, acabou de ganhar aí uma cesta do Tupi Supermercados. Que vem aí arroz, feijão, farinha, café... Vem também aí biscoito. Que bacana, hein? Oh, nossa! Uma benção! Então, faz o seguinte. Agradece aí os nossos telespectadores, que hoje a audiência tá maravilhosa. E manda beijo pra família! Obrigado ao programa, né? E hoje foi uma benção, que eu não esperava, né? Mas é ótimo, tá? Só pelo fato de estar aqui perto de vocês. Tá certo! Obrigado! Muito obrigado! Obrigado pela sua companhia, obrigado pela tua audiência sempre! Aqui tem um feijãozinho! Aqui tem uma maionese! Aqui tem um arrozinho! Aqui tem... Olha, isso aqui é bom de salada de feijão! Êêêê! Uma farofinha! É... Isso aí! O programa da comunidade está em todos os pontos hoje do Alvorada. E a Elaine vai trazer uma informação aqui de um ponto aqui da nossa cidade. Vamos dar uma brecada aqui nessa alegria pra te informar também aqui, assuntos do Alvorada e notícias do Alvorada. E a Elaine esteja essas informações pra gente. Elaine, conta pra gente aí! E nós estamos aqui na rua Francisco Corelana, uma rua bem próxima aqui, a Unidos da Alvorada, de onde o agora está sendo transmitido. Infelizmente, acabou de acontecer um acidente com um caminhão e uma motocicleta. Infelizmente, o motociclista perdeu o controle da moto na hora de fazer a curva. É bem na curva. Ele... O bom dessa história toda é que o motorista do caminhão parou, prestou assistência mesmo assim pro motociclista, que já está... Que está bem, inclusive. Teve leves escoriações e aguarda aqui pra ser levado no seu local de origem, ou seu local de trabalho. É... A gente ressalta também que o trânsito continua bom aqui na rua Francisco Corelana, porque é uma avenida que tem um fluxo, uma rua que tem um fluxo de veículos pequeno. Mas, se fosse uma avenida grande, com certeza estaríamos com o congestionamento dos bravos. estúdio, porque foi bem na curva e o caminhão está tomando aqui. Como você pode ver aí na sua tela, o caminhão está tomando conta da curva toda. Eu volto, volto pro estúdio e volto com você. Aliás, volta aí pra quadra, Unidos Alvorada. Atenção. Obrigada, Elaine. Obrigada, Elaine. A gente está aqui na Escola de São Bonito de Alvorada. Obviamente, a gente não quer dar nenhuma notícia triste, nenhuma notícia ruim. Mas, enquanto houver notícias pra gente dar, a gente vai ter que dar. Agora, há pouco aconteceu o acidente que a Elaine trouxe pra gente aí. E a gente espera que esteja tudo bem. Mas, a gente volta aqui pra esse clima de samba. Porque, hoje, é dia de samba. E a gente está aqui acompanhando as candidatas. Algumas das candidatas, a rainha da bateria, está aqui ó. Só no passinho devagarzinho, com a escola, devagarzinho. Porque, hoje, hoje também é dia, sabe de quê? Se prepara aí, prepara o seu palpite. Porque o Segredo do Cofre, hoje, foi pra comunidade. E a gente está aqui com o nosso Segredo do Cofre. A gente está aqui com o nosso Segredo do Cofre. São quatro números. Eu estou aqui com a Luciana. A gente tem algumas pessoas da comunidade que moram aqui no Alvorada. A Luciana está aqui com essa bebezinha linda. Como é o nome da bebê? Manoel. Tu participa também da escola aqui, Luciana? Não. Mas está aqui, hoje, curtindo o que é o samba, porque o samba é da comunidade. Não precisa participar diretamente na escola, mas está aqui presente. Olha, o nosso Cofre tem um oferecimento à Madame Itadá. Cris! Um grande beijo, Cris, que é a proprietária da Madame Itadá. E hoje a gente tem cem reais pra início de conversa aqui no nosso Segredo do Cofre. Já estou sabendo que está acumulado na semana passada. Se alguém acertar esses cem reais, a gente sorteia mais cem reais. E a Luciana está aqui do meu lado. Eu tenho quatro números, tá? Os números não se repetem. E os números são três números ímpares e um número pá. Quer arriscar no Segredo? Pra ganhar cem reais, Luciana, vai lá. Me diz aqui. Pode digitar, vai. Aham. Trinta e um, zero, cinco. Será que a Luciana acertou? Não acertou. A Luciana não acertou. Não tem problema, não tem problema. Porque o Marçal, que estava passeando aqui pela Alvorada. O Marçal... Olha a sandalinha da Neném. O Marçal, ele não mora aqui, mas ele estava passeando aqui pela Alvorada. E a comunidade também é feita por quem não mora na área. Marçal mora no São Raimundo, né Marçal? Sim, sim. Marçal, disse pra mim que sabe a combinação. Tu sabe a combinação, Marçal? Assisto, toda sexta-feira. Tu assistiu o programa semana passada? Sim, sim. Assisti, sério. Sexta-feira quem foi que apresentou o programa? Aquele rapaz que veio do Rio Grande do Norte. Sabe até a origem do Alex. Vem cá, Marçal. Oi? Oi, aniversário. Marçal, assiste mesmo, viu Ivan? Marçal, assiste mesmo. Marçal, me diz aqui. Digita pra mim a combinação, vai. Treze e treze. Será que Marçal acertou? Marçal chegou com toda a pinta. Não acertou, Marçal. Agora, os números que Marçal disse, atenção. Os números que Marçal disse, treze e treze, tem na combinação. Tem na combinação, tá? Os números não se repetem. Como é teu nome? Alessandro. Alessandro? Diz pra mim, Alessandro, aqui, qual é a combinação. Digita. Quatro, dois, oito, sete. Será que o Alexandre acertou? Não! Não acertou, Alexandre. Lembrando, os números não se repetem. São três números ímpares e um número par. Vem cá. Deixa eu dar uma lida aqui nos comentários do Facebook. Flávia. Flávia sumiu aqui com o celular do Facebook. Vem pra cá. Traz pra mim, aqui, o celular. Pra ver os comentários do Facebook. Vamos lá, você que tá entrando pra acompanhar o nosso programa da comunidade. Deixa eu mandar um alô pra todo mundo que tá ligado com a gente no Facebook. Oi, Wellison. O Wellison que é do Belém. É de Belém do Pará. O Wellison tá me dando um grande beijo aqui. Obrigada, Wellison, por prestigiar a TV. Muito obrigada, viu? Eu quero mandar um beijo também pro Fabio Henrique. O Fabio Henrique que diz que esse é o melhor programa da comunidade. Viu, Fabio Henrique? Eu quero mandar um beijo também pra todo mundo de Belém que tá acompanhando a gente. Todo mundo que tá ligado no programa da comunidade. Quero mandar um beijo pra Maria de Paula. A Maria de Paula que tá falando com a gente lá do... São José que tá aqui dando um beijo também. Rodrigo Sampaio. Um beijo, Rodrigo Sampaio. Tá aqui mandando um alô pra gente. Lembrando você que você que tá aí do outro lado, Se liga aqui com a gente no Facebook. Que a gente tá ligado com você aqui no Facebook também. Obrigada a todo mundo que tá acompanhando a gente pelo Instagram. E todo mundo que tá aqui ligado com a gente no Alvorada. Vou fazer o seguinte. Você que tá aqui no Alvorada, corre pra cá pra escola. Pra quadra da Escola de Samba. Corre pra cá que a gente tem ali, ó. Cem reais pra sortear pra você. Se você acertar a combinação do cofre. A gente ainda tem três premiações. Tem três elefantes. Tem E de Sabor Natural. Tem um monte de coisa pra você que tá acompanhando aqui o nosso programa da comunidade. Então fica ligado que eu tô esperando você. Você que tá aqui pela Alvorada. Corre pra cá pra quadra da Escola de Samba Unidos do Alvorada. Que eu já tô te esperando, viu. Vem pra cá que a gente tá aqui ao vivo. Trazendo muita premiação pra você. E olha, tem notícia de polícia também aqui no nosso programa da comunidade. Enquanto tiver notícia a gente vai dar. Porque precisa dar notícia. Então a gente tá aqui comemorando o dia do Samba. Mas a Samara Maciel vai trazer informações pra gente lá do 19º. Zona Oeste da cidade. Vai, Samara! Bom dia pra você que acompanha o programa agora. Exatamente. A polícia aqui do 19º Distrito Integrado de Polícia. Aprendeu na manhã de hoje o mandato. Cumpriu, na verdade, o mandato em nome de Danilo Chaves, de 31 anos de idade. Ele e um compasso, como vocês podem ver nas imagens. Ele e um compasso roubaram funcionários de imposto de gasos e combustíveis. Lá da compensa na Zona Oeste de Manaus. Até o momento ele não sabe o valor que eles conseguiram levar desses dois funcionários. Porque o dinheiro, segundo Danilo, teria ficado com o compasso dele. Como esses dois estavam embriagados, ele não lembra exatamente o valor. Ele só sabe, então, soube informar a polícia de que ele teria ficado com a menor parte que eles roubaram. Além do dinheiro, eles também levaram os celulares desses dois funcionários. As investigações... Esse assalto já aconteceu em maio deste ano. E as investigações desde lá pra saber onde localizaram esses dois. Na manhã de hoje, ele foi preso pela equipe aqui do 12º Distrito Integrado de Polícia. A equipe de investigação segue investigando pra saber onde está o outro compasso, onde mora e o que faz. Márcia, nós temos um recadinho pra você aí, viu Márcia? Chegou ao mercado Manauara o novo conceito de suplementação alimentar e bem-estar, trazido pela Up New Life. Com uma linha de quatro produtos em cápsulas com os mais altos padrões de qualidade, a Up New Life busca levar mais qualidade de vida para a população. Sleep Time, composto de magnésio e vitaminas do complexo B, auxilia na redução do estresse, ansiedade e eleva a qualidade do sono. Neuro Energy, possui colina neurotransmissor que regula de maneira indireta a memória e cognição e ajuda na produção de energia cerebral, alimentando a disposição, aumentando a disposição. Cardio Up, ricos em vitaminas e antioxidantes, contribui para uma maior resistência dos vasos sanguíneos e melhora a circulação e tem capacidade de reduzir os níveis de colesterol ruim e triglicerídeos, elevando o nível do colesterol bom. New Prebiotic, facilita a reconstituição da microbiota intestinal, aperfeiçoando o metabolismo das bactérias benéficas e destruindo as bactérias maléficas da flora intestinal. Acesse o site upnewlife.com.br e para adquirir os produtos, as compras realizadas são entregues em até 24 horas. Dê um up na sua vida! Isso mesmo! Eu continuo aqui na rua Leia Alencar, aqui no Alvorada 1. Daqui a pouquinho tem mais Na Minha Casa Agora. Segunda-feira, semana boa, viu? Estamos na comunidade, estamos no bairro da Alvorada, contando a história do bairro da Alvorada e também fazendo alegria dos nossos telespectadores e também um agradecimento a todos do bairro do Alvorada. Um, dois e três. E eu continuo aqui, viu? E daqui a pouquinho, olha os curuminhos ali, as gurias ali. Daqui a pouquinho, é claro, tem mais um programa da comunidade e também um Na Minha Casa Agora. Né, gurias? Não é? É! Fala assim, né? É! É! Daqui a pouco a gente volta com o programa da comunidade, intervalo comercial! Daqui a pouco a gente volta! Tchau!